A partir de agora, ouça o ódio vai começar Esse é o A2GB Estúdio Capuz, capuz, Carlizua, calma sua Terra, clara de candida Passa a parte do meu empacão Aumaanda na Twitch Não se abençoe, mas pode sentar pra mim Não se abençoe, mas pode sentar pra mim Não se abençoe, mas pode sentar pra mim Tô falando que eu amar, mais cedói pra mim, tô falando que eu 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 Papus 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 Eu não faço de dizer Papus papus Com isso Papus 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 Fala de fazer sininho, eu não vi ela e se ganha Se paga de sentir, assiste a mim, eu vou colher Ficando na camela, zumbi, o homo, o rão Conheço a intenção, na sua cara é dificuldade Deixa tomar senta, não dá, não dá, não dá Tá de pensar, eu não consigo ficar apaixonado Não se apaixonado, mas pode sentar pra mim Falando que me dá, não se apaixonado, mas pode sentar pra mim Falando que me dá, não dá, não dá, não dá Falando que me dá, não dá, não dá, não dá Falando que me dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Tchau, tchau, tchau Tchau